Música Olá a todos, é a Alissa Goldenlock, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje o penteado que vos trago é uma sugestão para a passagem de ano. Eu espero realmente que vocês tenham tido um excelente Natal e cheio de coisas boas mas agora o Natal já lá vai e temos de pensar na passagem de ano. E o penteado que eu vos trago é inspirado no modelo Cara Delevingne, é um penteado bastante arrojado como vocês podem ver, mas é para aquelas meninas que vão querer ir a dar tudo nesta passagem de ano. Portanto, continuem desse lado e vamos ver como é que se faz este penteado. Vou começar por fazer um risco ao lado muito bem marcado. Depois, eu vou colocar um bocadinho de shampoo seco nas minhas raízes para dar um bocadinho mais textura ao meu cabelo. Muitas de vocês perguntam-me onde é que eu compro o meu shampoo seco e eu compro em Londres quando vou lá, mas eu sei que há na H&M, na Primark e também conseguem arranjar em farmácias. E agora, da parte de trás, a partir do final do nosso risco, vamos dividir o nosso cabelo num segmento em L. E vamos agarrar nesse cabelo todo e vamos prender temporariamente. E o cabelo que ficou para lá do L é o que vamos trabalhar. Pegam num segmento de cabelo do lado mais pequeno do risco, dividem em três partes iguais. Eu já expliquei esta técnica muitas vezes noutros tutoriais, mas basicamente só tenho de fazer uma trança e à medida que vão avançando na trança, acrescentam cabelo nas madeixas laterais do cabelo e cruzam para o baixo da madeixa central. Acrescentam cabelo, cruzam para o baixo da madeixa central, voltam a acrescentar cabelo na madeixa lateral e cruzam mais uma vez por baixo da madeixa do meio. E a trança começa a ganhar forma e fica mais ou menos com este efeito 3D, daí ser uma trança invertida. E só tento repetir exatamente o mesmo passo ao longo desse cabelo todo que deixámos de fora. E tentem manter nesta fase inicial a trança bem alta para que ela só comece a cair quando começamos a entrar na zona da nuca. Quando deixarem-te a cabelo para acrescentar, só tem de terminar a trança normalmente e colocar um elástico. E é este o aspecto da nossa trança. Depois, tiram a mola do cabelo, que estavam a prender temporariamente. E agora vou só ripar um bocadinho as camadas de cima do cabelo para que ele fique com um aspecto mais volumoso. Estou a pôr laca para ajudar a dar um bocadinho mais textura. E agora temos duas hipóteses de penteado. Eu, enquanto fazia a pesquisa mais detalhada das penteado na Cara, eu vi que ela tinha usado o mesmo penteado com um toque um bocadinho diferente em duas ocasiões diferentes. Uma delas, ela tinha deixado este restante cabelo liso e então dava um ar um bocadinho mais roqueiro, mais festivaleiro ao penteado. E na outra ocasião, ela tinha umas ondas suaves. Eu, pessoalmente, como acho que a passagem de ano é um tema um bocadinho mais festivo do que festivaleiro, eu vou optar pelas ondas suaves. Mas se vocês quiserem, podem perfeitamente deixar assim liso. Por um lado, até dá menos trabalho. Até podem ripar um bocadinho mais e pôr um bocadinho de spray texturizante ou daqueles sprays com sal, ou mesmo solaca, para que ele fique assim ainda um bocadinho com mais atitude e com um ar um bocadinho mais punk. Eu, como quero fazer as ondas já muito suaves, muito naturais, eu vou usar a minha chapa. Portanto, vocês podem usar ou o alisador que têm em casa ou então fazer com o vosso encaraculador. A chapa que eu estou a utilizar é a Liss & Curl Ultimate Shine da Roventa e eu vou deixar aqui em cima o link para o tutorial onde vos ensinei a fazer as ondas com a chapa. Mas basicamente só tem de prender cada madeixa do cabelo entre as chapas do alisador e dar uma volta completa para trás e fazer deslizar o alisador pelo cabelo. E fazem isso ao longo do cabelo inteiro, sempre no mesmo sentido para cima, de maneira que as ondas fiquem afastadas da cara. E agora vou pentear por cima para suavizar um bocadinho mais as nossas ondas. e vou pôr aqui um bocadinho de spray texturizante para que elas não percam ao mesmo tempo a definição. E vou pôr também um bocadinho de laca. E assim fica este penteado com a versão das ondas. E este é o resultado final. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Já sabem que se recriarem este look ou em cabelo liso não se esqueçam de me identificar com o hashtag alisagoldenlog se vou poder ver aquilo que vocês andam a conseguir fazer ou não. Digam-me aqui em baixo na caixa de comentários qual é que foi a versão das penteadas que vocês gostaram mais. Se em cabelo liso, com o ar um bocadinho mais festivaleiro e mais roqueiro ou este aqui com umas ondas suaves que dão um ar um bocadinho mais glamuroso ou de festa. Por hoje é tudo. Já sabem, não se esqueçam de subscrever o canal. Pongam like neste vídeo se realmente tiveram gostado. E por hoje estamos despachadas. E vejo-vos no próximo vídeo. E vejo-vos no próximo vídeo.